O Brasil tem problemas, tem sim, mas também ele tem solução Tanto mar, tanto rio, tanto chão É preciso somente cuidar dessa gente Tratar com carinho, mostrar o caminho que leva ao futuro E o futuro não é nenhum salto no escuro O futuro tá perto ao alcance da mão O Brasil tem problemas, tem sim, mas também ele tem solução Tanto mar, tanto rio, tanto chão É preciso somente cuidar dessa gente Tratar com carinho, mostrar o caminho que leva ao futuro E o futuro não é nenhum salto no escuro O futuro tá perto ao alcance da mão E o futuro não é nenhum salto no escuro